O protestantismo foi produto do movimento de protesto contra o cristianismo que no século XVI deu origem à reforma e posteriormente foi reforçado por importantes tradições, loteranismo, calvinismo-presbiterianismo e anglicanismo-episcopalismo. Os protestantes sublinhavam a primazia das escrituras contra a tendência católica romana de elevar as tradições ao mesmo nível da Bíblia. Por isso, segundo o princípio protestante, os crentes devem ler e buscar entender as escrituras e a prática da igreja deve submeter-se continuamente ao escrutínio da palavra de Deus. O princípio protestante declara que a autoridade máxima na igreja é o Espírito Santo que fala por meio das escrituras. Dicionário de Teologia, edição de Bolso, Editora Vida.